Caralho, mano, o sul chegou a dominar esse tanto aí? Na guerra da Coreia? O sul chegou a pegar isso tudo? O norte! O outro sul. O outro sul. O sul, o outro sul. O sul, o sul, o sul. Os Estados Unidos entrou? Lul. União Soviética entrou? Lul. Mas no início da guerra da Coreia, a Coreia do Norte era mais rica, né? E mais militarizada. Faz sentido eles ganharam. O sul era uma desgraça. Isolada ainda.